... ... ... ... ... Braudo Dacélio, aqui com Cabo Lima. A guarnição do quilômetro 17 foi acionada, uma senhora em apuro, marido com duas espingardes e uma faca, aterrorizando dentro de casa, ainda teve tiro dentro de casa, Cabo? Deve ser. nós fomos informados via Copom que populares ouviram o disparo dentro da residência e aprontamente a Polícia Militar se deslocou, eu, Cabo Lima meu parceiro, sei lá, do Pinheiro chegamos rapidamente ao local sendo que o autor do disparo e também o agressor lá da senhora que ameaçava com faca inclusive o disparo foi pra acertar ela como ela disse que correu pra cozinha o disparo não atingiu ela isso, ele armou novamente a espingada que disparou quando chegamos lá, as duas armas estavam armadas em conta de disparo e assim que a gente chegou acabaram de sair da residência aí coletamos informações, pegamos as espingadas municiamos a espingada tiramos as espoletas daí a gente foi atrás do autor do crime fizemos rondas conseguimos encontrar ele na casa não aparente dele ok? pegamos ele, não fez resistência nenhuma sabe que estava errado conduzimos e está aqui na DP pra mais esclarecimentos qual foi o motivo dessa agressão toda contra essa senhora? falou? bem, o que ela falou pra mim que sai rotineiro não é de hoje que vem sofrendo essas agressões físicas psicológicas tá bom? a gente orienta sempre a polícia não aceita esse tipo de coisa quando ela começar a agressão começar a xingamento já dá um basta se vir a evoluir chama a polícia entendeu? mas vocês mulheres não aceitem isso ok?